Oi amiguinhos aqui do YouTube Hoje é dia de vacina Dessa turminha E a nossa doutora, veterinária Vem vacinar eles aqui em casa hoje A gente vai mostrar pra vocês, viu? Mas antes disso, não esquece de curtir Compartilhar, deixar seu like E de ver sempre o cartão de vacina Dos seus pés, se está tudo em dias, viu? O daqui já venceu Então a doutora veio aqui pra vacinar eles Pra todo mundo afoito Que a doutora já chegou, viu? Bora lá! Eita, tá alegre, Ozzy 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 Ozzy, vem pra cá, Ozzy Seja educado, Ozzy Meu Deus, bicho Vai carregar a bolsa da... Ozzy Para, Ozzy, seja educado, filho Olha, Ozzy Que delícia! Gente, eu tô tentando aqui acalmar os animos de Ozzy Porque ele não aguenta bem a pessoa chegar aqui em casa com bolsa, com sacola É a saga da sacola, viu? Espera, Ozzy Bora tomar a vacina A doutora trouxe vacina da palavra de Ozzy Ozzy Ai, que brilho É vacina que vai vir Ozzy, viu gente? Ozzy vai tomar a vacina Ozzy vai tomar e o Uli Kit já tomou Kit tá... Tá vacinado Não venceu ainda não Tá vacinado Não venceu a dela ainda não Agora Ozzy e Uli já venceu Ela vai dar a olho Ozzy agora tá de olho nessa bola, gente É ele É curioso aí Não é comida não, moço Gente, a doutora Tiziane, viu? Aqui com a gente Ela que cuida deles também, viu gente? Dá velho de tudo aí deles também Vai entrar aqui, pedra Como é assim que vai começar? Preparando a vacina Quem vai primeiro? Essa vacina, ela ali é frisada Então a gente faz a divisão, tá? Por isso que são duas aforas Tá indo Tá preparando a primeira vacina Eu acho que é pra você, viu Ozzy? Aqui tá os cartõezinhos Pra deixar tudo anotadinho Os dias da vacina, tá vendo? Tá de Ozzy E de Uli Que são eles dois que vão tomar hoje Gente, Ozzy já tá sabendo que vai tomar vacina aí, ó Já empatou Começou pra tomar vacina, Ozzy? Bora filho tomar vacina? Vamos tomar vacina? Bora, filho Tomar vacina, filho Vai vacina na mão da doutora Vai vacina, Ozzy Segura aqui, senão ele vai correr pra trás da cortina, viu? Segura, fica na frente dele, cara Segura firme, viu, Cassio? Ele vai tentar dar uma saídinha Ozzy, nem vai doer, tá vendo, Ozzy? Nem doeu, Ozzy? Nem doeu, Ozzy Agora é Uli, Uli tremedeira, vai ficar se tremendo, é vacina filha, vem tomar vacina filha, нуvar vacina, vai já vem, oh ó vermelho,iel prent jobbar, então patroa, ela tá tremendo, a doutora tá preparando a vacina de Uli,OR mamãe tá se escondendo, se esconde não filha, que é pro seu bem, por aqui tem medo de tudo, ora mamãe, vai mudar então a Uli agora, Alô! Calma, a filha! Você já tomou? Sai, Alô! Você já tomou! Uli! Toda se prendeu! Uli, não fique assim, filha! Não fique assim, Uli! Calma! Pronto, filha! Pronto! Pronto! Pronto, ae! Ele é muito divertido! Agora vamos passe a nosso cartão É ótimo Agora eles ganharam um certificado de coragem Certificou que Ozzy e Ulzy, com muita bravura e coragem venceu o medo do desenho da agulha, se comportando como um super garoto E deixando seus tutores e a tia Vete, Tice, super orgulhosos Corajosos, hein? Pronto, gente, já está todo mundo vacinado Essa aqui é a doutora Ticiane Ela vai falar um pouquinho para vocês da importância de estar vacinando seus novinhos Então, gente, hoje a Oz e a Uli fizeram um reforço da vacina múltipla Eles tomaram a vacina da Novibat, uma vacina importada E a gente sempre está forçando a importância de se fazer vacina nos animais anualmente Os cães precisam dessa imunização anual Porque eles precisam que o organismo entenda Para continuar produzindo um esforço, né? Defesa para as doenças e assim eles ficam protegidos Então, sempre optar pelas vacinas importadas, tá, gente? Porque a vacina importada realmente é mais eficaz Do que quando a gente comparando aí com as vacinas nacionais E a Oz e a Uli são de parabéns Cartãozinhos preenchidos Eba! Eee! Devagar! Ó, gente, devagar! Ô, doutora, e a senhora não tem medo de pitbull, não? Não, não tem medo de pitbull Se o dono falar que é manso É uma das cartas que a gente mais confia Eles são muito dóceis, muito dóceis É mais fácil a gente ter medo do pitbull lá Do que do troço deles A gente olha assim Ele só dá medo olhando Mas, quem seria um animal dócil? É, eu também aqui Isso é bom que você não fica sabendo, né? Que a raça depende do dono, né? Depende do dono Simples Eu falo isso para todos os animais, né? Sempre depende do dono Então, o animal, ele é um espelho Daquilo que ele foi criado Então, se ele é criado com amor, com carinho Com dedicação Ele vai ser um animal dócil E o pitbull é uma das raças que a gente mais vê docilidade Ele entra assim em casa com o pitbull Se o dono quer entrar, eu entro sem medo Legal, legal Porque eles não... Eles realmente são muito... Biose Biule É isso aí, galerinha Impressionante como eles se deram bem, né? É, o pitbull é o pitbull E você? Eu agradeço a doutora pelo carinho de sempre Com nossos doguinhos Pela atenção, gente Aqui é bom que ela pode vir na casa, né? Pessoal aqui da região que precisar Ela vai na casa para assinar seu doguinho em casa Passou um buracão aqui Galerinha do Tup, é isso aí Não se esqueçam de assinar seus doguinhos, viu? Beijo da turminha! Tá!